Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Em primeiro lugar, eu quero aqui, mais uma vez, reconhecer o esforço do deputado Mozes como relator. Eu considero essa matéria extremamente importante. E não se trata, deputado Redil do Careiros, de uma questão de governo. Ela é uma questão de Estado, que transcende os governos. Nós estamos falando aqui da indústria química brasileira. Nós estamos falando aqui da indústria das indústrias. Nós estamos falando sobre a possibilidade do Brasil disputar um mercado mundial com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha. Sabe, senhores e senhoras, que a indústria química, ela depende basicamente de nafta e de gás. Com a descoberta do pré-sal, o Brasil pode ser uma potência petroquímica e química mundial. O governo está destruindo, o governo queria destruir o REIC, um programa criado em 2004, que possibilitou que o Brasil ocupasse um espaço no mercado internacional, gerasse emprego, atraísse empresas. Eu pergunto a vossas excelências, qual é o sentido de atingir esse programa agora? Agora, no momento que nós estamos discutindo uma reforma tributária, no momento que o país pode crescer, ocupar o protagonismo internacional, nós vamos abrir as portas para a importação? Nós vamos tirar a competitividade da indústria nacional? Nós vamos provocar o desemprego? No que o Brasil ganha, senhoras e senhores? Qual é a vantagem para a indústria brasileira desta medida? Que foi atenuada pelo deputado Mousses, mas é insuficiente. Para que acabar com o programa? Eu sou contra acabar com o REIC. Pelo contrário, eu sou a favor de dar mais incentivos para as indústrias do país, especialmente para esta, que é a indústria das indústrias. Eu falava hoje com o meu amigo Raimundo Sousa, presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, de Santo André. E ele me alertava para as consequências danosas que esta medida trará para o país. Promoverá desemprego, fechamento de indústrias, afastará investimentos. E eu repito a vossas excelências, para quê? Qual é a vantagem para o Brasil? Abrir as portas para a importação? Então, senhoras e senhores, vamos aprovar a emenda do Senado. Vamos dar um sinal para o país que este Congresso tem independência. E para concluir, senhor... Que este Congresso tem independência. E que não é pelo fato dos senhores e das senhoras fazerem parte da base do governo que vocês são obrigados a votar contra a indústria nacional. Que vocês são obrigados a promover o desemprego. Que vocês são obrigados a prejudicar o setor estratégico para o futuro do nosso país. Vamos manter a emenda do Senado. Essa é a posição do PT. Orientação de bancada. Como orienta o PSL. Digníssimo presidente, o PSL orienta a não manter o texto da Câmara que prevê em três anos e meia redução gradual do REIC até a extinção em dois anos.